Fala galera, beleza? Estamos aqui em mais um novo vídeo no canal, com o quadro O Maior. E hoje vamos falar da maior pista de skate do mundo. Essa pista foi construída pelos patrocinadores de um dos maiores skatistas do mundo, Bob Burkist. A mega rampa de Bob fica localizada nos Estados Unidos. A mega rampa tem 27 metros de altura e 100 metros de extensão. Para vocês verem o tamanho dessa pista, ela é a maior do mundo, não tem nenhuma comparação a ela. Ela é a maior, é a maior de tamanho, é a maior de extensão, é a maior já criada na história. Resumindo galera, a maior pista de skate do mundo, não tem nenhuma em comparação a ela, nenhuma. E Bob não se contentou em ter uma mega rampa em seu quintal, como ele mesmo diz no seu quintalzinho. Então galera, eu vou mostrar para vocês agora um vídeo de Bob dando uma voltinha nela, assim simples, com o helicóptero do lado, ajudando a fazer as suas manobras. Se liga só! E é isso galera! Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, certo? Deixe seu like para poder ajudar os próximos vídeos do quadro ou maior, porque assim vai me incentivar a fazer mais vídeos como esse, certo? Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, veja a descrição aqui embaixo, vai ajudar muito o canal também, que tem nossas redes sociais aqui embaixo, minha página, Facebook, Instagram, tem de tudo aqui embaixo, certo? Se inscreva, deixe seu like, comente e é isso. Até o próximo vídeo! Muito obrigado! É nóis! Tchau! 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 Tchau!